Eu chamo-me Bande Julião, sou técnico instalador da SolarWorks. As comunidades estão a sofrer devido à falta de energia. Eles podem ficar por mais de seis ou um ano sem energia elétrica. Por mais que o distrito tenha energia elétrica, a energia tem tido cortes frequentes e não é tão rentável. A SolarWorks decidiu instalar estes sistemas na perspectiva de ajudar, porque a comunidade sofria por não ter a rede elétrica. As dificuldades de acesso à energia começam porque a localidade não está ligada à corrente nacional. Teremos iluminação numa primeira fase e também teremos acesso a equipamento eletrônico. Estamos a falar de balanças eletrônicas, estamos a falar de lâmpadas ginecológicas, estamos a falar da utilização de um computador que já está cá conosco, que era um pequeno constrangimento na sua utilização. O hospital aqui no distrito é muito longe de Inha Sato. É 53 e poucos quilômetros. Tendo essa unidade sanitária, esse hospital fica mais fácil, principalmente para mulheres grávidas. Porque se nascemos em casa, corremos muitos riscos. Percebemos cedo que a energia solar era a solução. Esta energia traz mais valia enorme para as pessoas que vivem em zonas rurais. Algumas delas são pessoas que nem sequer pensavam que um dia pudessem ter energia nas suas vidas. E esse sistema veio para ajudar. Acredito que a comunidade em geral está muito satisfeita pela instalação do sistema. para ajudar vocês na matemática. Isso é uma situação de muita gente em paz dos nossos movimentos. E eles estão com mais valia de computers. Vamos lá!